António Costa e as esquerdas radicais tentam enganar os portugueses. Dizem aos portugueses que ganham mais, mas os portugueses ao fim do mês não têm mais dinheiro no bolso. É que o que dão com uma mão, tiram com a outra. Temos a maior carga fiscal desde que há registro. Olhe para o gás óleo, olhe para a energia. Repare que o preço do gás óleo, em 2015, era 1,16 euros por litro e hoje é 1,42 euros. Olhe para as cativações. O governo diz que a austeridade acabou. Mas há mais cativações com 3 anos do governo do Partido Socialista e da Esquerda Radical do que com 4 anos do governo de Pedro Passos Coelho. Dizem que a dívida pública que diminuiu porque a comparam com o PIB. Mas a verdade é que a dívida pública aumentou 18 mil milhões de euros em 3 anos. Dizem também e passam a ideia que agora há paz social e não há greves. Há mais greves agora em 3 anos do que em 4 anos do governo do Pedro Passos Coelho. E temos piores serviços públicos. E temos menos investimentos públicos. E temos também menos segurança, por exemplo, nas nossas estradas. Aquilo que o governo do Partido Socialista apregoa não condiz com a realidade que vivemos.